Música A paixão do brasileiro é contada aqui, no Museu do Futebol. Música O Museu do Futebol foi inaugurado em 2008. A sua arquitetura se adequa perfeitamente aos espaços debaixo da arquibancada do estádio do Pacaembu. O museu traz à tona a memória do futebol no Brasil, além de apresentar de forma criativa o que este esporte representa para o país. Música O Museu do Futebol, ele tenta trazer um pouco dessa história de um patrimônio que é muito do Brasil, o futebol. E trazer uma organização desse material não só de antigamente, mas o que acontece hoje. Então as salas vão trazer os tantos personagens, os cenários do futebol, então o torcedor, o jogador, o público, todo mundo que faz e compõe esse cenário de um esporte que é pensado desde que a gente nasce até a hora que a gente morre. Não só da seleção brasileira, mas dos clubes, dos times de varza. Então como entender essas histórias que são contadas às vezes em todos os estados, de formas diferentes, quem trouxe futebol para cá, como que se joga, né? É um jeito só feminino, futebol de rua. Então a gente tenta reunir aqui no museu e devolver isso para o público, que é o mais importante. A exposição permanente é apresentada em três eixos, começando com o eixo História, época em que o futebol chega ao Brasil no século XIX através de Charles Miller. Conta desde o momento em que esse era um esporte litizado até se tornar um esporte popular. No eixo Emoção, explora o sentimento que as pessoas têm pelo futebol. Busca em toda a trajetória apresentar o fascínio pelo esporte. E no eixo Diversão, o museu traz diversas atividades interativas para que o visitante possa entreter-se ainda mais. São 15 salas para transitar tranquilamente e aproveitar cada detalhe. Um destaque para a Sala dos Anjos Barrocos, onde estão 25 jogadores que representam as posições em campo e também grandes personalidades da seleção brasileira. Essa sala aqui é uma sala muito legal, porque é o futebol do início do século. E é um futebol onde se veste de forma diferente, onde a gente tem uma bola de capotão que é muito pesada. Então, o público infantil, que é um público que está sempre aqui com a gente, ele quase não se reconhece nesse futebol preto e branco. Então, está muito distante, e a gente está falando do mesmo esporte, desse futebol que a gente vê na televisão, no final de semana, ou que você vê dentro do bairro onde você mora. A Sala dos Golos do Rádio permite ao visitante buscar a narração do gol que marcou em especial a história de cada torcedor. A Sala da Exaltação, das Copas e outras salas permitem que o visitante usufrua junto com a família e relembre bons momentos do esporte preferido dos brasileiros. Você que não conhece o Museu do Futebol, está perdendo tempo. A gente está dentro de um lugar maravilhoso, que é o Estádio do Pacaembu, que é um estádio municipal aqui de São Paulo, aberto diariamente, menos às segundas-feiras, das nove até às dezoito horas, com permanência até às cinco horas da tarde. O museu fica localizado na Praça Charles Miller, sem número, no Pacaembu. O ingresso custa R$ 6,00, com possibilidade de meia entrada. Aos sábados, a entrada é gratuita. Para mais informações, acesse o site museudofutebol.org.br ou através do telefone 3664 3848. Aos sábados, a entrada é gratuita. 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 A CIDADE NO BRASIL